Ohne Dich, can ich nicht sein Ohne Dich Mit dir bin ich auch allein Ohne Dich Ohne Dich Fala pessoal, beleza? Trazer mais um vídeo para vocês e olha, eu tenho certeza que vocês vão gostar Então bora lá desse carro aí, mais uma demonstração que eu acho que vocês já perceberam pelo local que eu sempre gravo essa modificação, que aqui é sempre mais calmo, é calmo na verdade, por enquanto Bom, o carro que eu vou demonstrar é um Dodger, que me pediram Vamos lá, eu não vou falar o nome porque eu não sei se ele quer que fala o nome, então vamos deixar baixo Vamos lá, qual que é o nome? É Blade, Blade é original Deixa eu ligar o rádio Ok? Esse aqui é original, olhem bem ele, tá? Vocês podem estar vendo aí É um carro relativamente bonito, então não vou falar nada tão mal E esse aqui é o que eu editei Tá ok Bom, vocês vão perceber Vocês vão estar percebendo aí Ok Eu não sei porque o volante dele parou de funcionar Eu não sei porque o volante dele parou de funcionar E olha que está com o dummy e tudo mais Não sei dizer, se alguém souber me informar É porque eu reduzi o tamanho dele, porque estava muito grande Fora totalmente fora do padrão do negócio Bom, o que que eu alterei? Ok, primeira coisa vocês podem estar vendo aí O reflexo, o reflexo está padrão do jogo Que deixa o jogo mais bonito O carro mais bonito Também está com a sujeira do carro É suje automaticamente Aquele esquema igual do jogo Também, eu reduzi o volante e alterei a textura dele Opa Feito o botão errado Também alterei a textura dele Alterei a roda como vocês podem estar vendo Como que o rapaz que me pediu Ele pediu para deixar parecido com o do Velocity Furious Então eu deixei também a roda Do carro do Torino usa Vamos lá O volante eu reduzi Para poder encaixar O interior todo Eu vou demonstrar aqui Eu alterei Eu adicionei O motivo O porquê ele é Velocity Furious O carro É o mesmo usado do Velocity Furious A diferença desse aqui É que ele está com um extra De Velocity Furious Vou demonstrar daqui a pouco Ele está com um extra normal que veio Vocês podem ver que isso aqui vai mudar a marcha O volante Eu realmente tentei deixar para poder funcionar Pelo jeito não funcionou Mas tudo bem Depois eu descubro o porquê Futuramente eu vou estar editando meus carros mesmo Porque esse carro aqui eu não reduzi nem nada Nem pole nem nada Eu deixei ele do jeito que ele está Então Eu editei o interior todo Remapiei o interior Como vocês podem estar olhando aqui Esse aqui é o original Tudo branco Remapiei Para esse aqui E E esse aqui agora é extra Esse O pedal aqui é extra O pedal E a marcha é extra Também Então A frente eu também troquei a cor Deixei padrão do jogo É padrão não Mesma cor da frente Essa parte da frente aqui Isso aqui também da frente eu também corrigi Aqui ó Ali não aparece o farol Não está aparecendo E aqui agora aparece Tá Bom Eu O resto eu não fiz demais Eu adaptei ele para peças de tuning Para não travar o jogo quando vocês colocarem ele Ok? Então Vamos demonstrar agora ele com a peça Com extra né Vamos lá Eu vou usar esse programa aqui S Que é mais fácil para poder ver extra Aqui ó Já peguei um de cara Aqui ó Já peguei um de cara Como que eu falei Espera aí Deixa eu ligar Opa Como eu falei Aqui ó Coloquei isso na frente Também É Coloquei o velocímetro Tá Coloquei a marcha Opa Para Deixa eu ver uma posição melhor para mostrar Coloquei a marcha O pedal aqui Coloquei a marcha Diferente E tal Coloquei isso aqui também Que o carro do Tureco tem Essa parte de negócio de trás aqui Ok? Ah E Isso aqui também na frente certinho Então jóia Eu não fiz muita coisa Eu só deixei ele mais ou menos Parecido com Com o carro do Velozes Furiosos Tá E eu vou mostrar Vamos ver se agora Se está funcionando o farol direitinho Funcionando Beleza Beleza Vou demonstrar vocês agora aqui Olha o farol ali Funcionando bonito Então Agora vou demonstrar vocês aqui Não Esse aqui é o Eu acreditei Esse aqui é o Vou demonstrar agora com o original Ah Tá vendo? Então ficou bem melhor Então ficou bem melhor Esse carro deve estar com um Imbet É Ficou bem mais bonito né De ser de longe assim Ficou mais foda Então basicamente é isso aí Só foi Essas coisinhas básicas Eu não fiz nada demais Até que o Dan mantive O que ele deixou Até que não está ruim Eu achei legal Interior também Deixei Tudo Tudo deixei Conforme Ele O autor deixou E também A única coisa também Que eu fiz Que eu cheguei a comentar também Cadê? É Pera ai É A questão Pô vai ter todas as coisas Mesmo preto aqui? Tá É Vamos lá Entradas Eu não vou demonstrar Mas eu vou demonstrar Que essas entradas aqui Adaptadas para a nossa TC Tá funcionando Então Por ser que tiver um GTA normal Vai funcionar normal Como vocês podem estar vendo ai ó Tiras laterais Nitro Nitro tá aqui Eu coloquei aqui ó Na frente do 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 banco Olha ó Vocês podem estar vendo Show Isso aqui é da questão do som Ai tem as rodas também Que você pode estar colocando Cores Ahn Deixa eu ver se eu ativei tudo Ativei Não Eita Bugou Tem que corrigir Maravilha Mas eu vou corrigir isso agora não gente Vou postar assim mesmo Eu tenho certeza que vocês não vão colocar essas ruas Então Não tem problema não Então ai ó Carrinho Tá xuxa Beleza? Eu espero que vocês gostem Não esqueça de comentar E É isso Bom divertimento ai para vocês E até a próxima galera Olha o mate ai Eu ainda estou editando ele Vou ter que editar ele ainda Caralho Ele sendo monstro de mil olhos Eu nem editei Eu postei lá na mitz Eu acabei nem editando mais por enquanto Que não deu tempo Ó Esse carro relativamente Não vou mentir vocês não Achei ele muito Foda Achei ele muito foda Muito bem detalhado Vocês não tem noção É lindo pra caralho Agora com essas correções então Ficou mais foda ainda Então Fui Fui